Música Presidente da República, sem carta credencial, o senhor embaixador Brunel Darussalam, Rorreño, Espanha. Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o senhor ministro de negócios estrangeiros na cooperação, Adalziza Magno, e a sexta semana, sem carta credencial, o senhor embaixador Brunel Darussalam, no embaixador Reino, Espanha. Rafaña apresenta credencial, chefe estado, continua a ralar o encontro ao embaixador Nain Rua, o de qualia com a relação bilateral entre o Timor-Leste, a Ronação Ruanê e a Futuro. Ministro de negócios estrangeiros na cooperação, Adalziza Magno, Ratedem, Brunel Darussalam, a Espanha, a cara que estabelece a cooperação e a área de saúde e educação na área de Ciracelo. Continua o comitamento para a cooperação e a área de saúde de normais educação. Por exemplo, a educação, se o que era para a bolsa de estudos para a ETA, mas também tem uma requerência, uma exigência, uma exigência, uma exigência, se ele precisa, a ELA, o mínimo 6.5 ou 7, a maioria de Rússios 7. Então, se o que ele é inglês, então, o que ele é inglês, o ministro da Tukiruã, para que se ele não for facilidade, para que ele não faça, então, o curso de preparação, antes da universidade, de Fulântico e Fulântico e Fulântico e Fulântico, também, a área de saúde, e a Bruna, barato isso, nós estamos emover, a negocição, mais a área de saúde, Então, a gente tem que trabalhar com a paciente para a la idade do mundo. Na Espanha, a gente tem que falar em relação bilateral e dizer que é a Embaixada, mas é que a Embaixada é a Embaixada de Jacarta, mas não é uma residência de Timor. Eu gostaria de fazer o diálogo político em Tintina, e eu gostaria de fazer o investimento em Tintina. Eu gostaria de fazer o diálogo político em Tintina.